O que é o universo que conhecemos? A regra mais básica do universo é a regra da entropia. A entropia define que tudo se direciona a não ser nada. Assim, duas coisas são básicas na compreensão do universo. Uma é o que existe e a outra é o que não existe. Sem esses dois parâmetros, o universo se torna incompreensível. Se olharmos o Sol, vemos que o Sol é uma estrela e dizemos que ele existe. Mas sabemos que está gastando energia. E pela lei da entropia, sua energia acabará e deixará de ser uma estrela. Assim, o universo está direcionando para o nada. E isso é algo muito complexo de entender. Como algo que existe deixa de existir? A lógica, então, seria que o que não existe também tem a possibilidade de existir. E esse é um paradoxo sem muito sentido. Mas é fácil entender que, se algo existe, o contrário do que existe é o não existe. E se uma estrela que existe pode, em um momento, deixar de existir, então temos um universo com dois fatores. Existir e não existir. Alguns cientistas dizem que o nada não existe no universo. Ora, se o nada não existe, não deveria existir entropia. Pois se não existe o nada, então não haveria resfriamento. Dessa forma, existe o nada no universo e o universo está caminhando para ele. A energia do universo está, a cada momento, se perdendo e esfriando. Assim, o universo que existe só existe dessa forma porque o nada está unido ao tudo. E o tudo está indo ao nada. Se não existisse isso, não haveria tempo. O tempo é a medida entre o tudo e o nada. Quando um homem destrói a natureza, ele está decidindo acelerar o caminho para o nada. Quando um homem decide fazer algo que melhore a eficiência de algo, ele está dificultando ir para o nada. Nesse ponto, temos dois fatores importantíssimos. O certo é dificultar o percurso para o nada. E o errado é facilitar esse processo. Dessa forma, economizar é certo e desperdiçar é errado. A existência desses dois conceitos no sistema universal é a própria existência do homem. Determinam o direito de escolha, com um teste posto a cada um e que cada um preencha esse teste e tire uma nota. A lógica clara é que essa possibilidade de decisão deve ter um objetivo. E a variação que cada um decide define que algo está sendo selecionado. De fato, a escolha de cada um está em querer a destruição ou querer a evolução. Continuar com o tudo ou acelerar para o nada. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá. Com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. Continuar com o tudo ou acelerar para 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 o tudo. Obrigado.